Lembrança e memórias Tem coisas que não voltam E a dor da perda É que acompanha a revolta Essa rotina é foda Sei que o tempo não volta E a dor da despedida É que acompanha a revolta Algo, maconha, segredos, mentiras, promessas É que se um ego tão cego se esconde o passado De eu, um futuro de ouro estampado Semblante tão quer Você tá bem? Como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas Das mesmas pessoas do mesmo lugar Mas existe um lugar Onde encontra o paz Além do que a realidade leva Mas existe um lugar Onde encontra o paz E faz tempo que eu não dormo Só pensando em grana Puxa essa fumaça e solto Sonhando em fugir daqui O mundo que eu crio é bem melhor Do que o que eu vivo Tanta gente ao meu redor E ainda me sinto sozinho Quero essa grana Ela me persegue Traição, fede, a covardia Me desagradece e outros pede O esposo trocando a noite pelo dia Cara passa, eles dizem que é sorte Cada tropeço, gritão, tá fudido Dei meu suave, fiz o corre descalço Duvido que eles falem merecendo Aperta minha mão, sonhando na minha cara O poder imedioso ganhar é meu vício Minha proteção é a nova M&M E um bolo adorado com um crucifixo Algo maconha, segredos, mentiras, promessas É que se o ego tão cego se esconde Passado de eu Um futuro de ouro estampado Semblante tão queso Você tá bem? E como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas Das mesmas pessoas do mesmo lugar Mas existe um lugar Onde eu canto e faço grana E compro o fed pra me dar E cheiro de dote e cabana Mano, eu dei causa pra mama Sabe a paz que isso é mara Derrubando a Louis V Cantam na MTV Cês duvidaram de mim Hoje aperta minha mão Pode estampado na cara Porque eu venci Meu sorriso é pra pouco Olho semblante na cara Abri na porta fechada Trago o Nordeste na mala Se ronca, nós mete bala O que te deixa louco Tenta brincar, mas não para Sou som da sua madrugada Tá com saudade, cê fala Tá com saudade, cê fala Mas existe um lugar Onde encontra o pai Mas existe um lugar Onde encontra o pai O pai Lucio Cre visible O pai Existir O pai Tenta brincar, mas não para